A RTX 2060 vale a pena? Depois de usar a RTX por um bom tempo, hoje eu posso dizer se realmente a RTX 2060 vale a pena ou não. É muito importante que você assista o vídeo até o final para entender todos os pontos e não comprar algo que você pode se arrepender. O primeiro ponto é, a RTX 2060 é boa para jogos? Levando em consideração que você irá jogar em Full HD, que é a resolução padrão que todos geralmente jogam, ela se sai muito bem. Mas qual é a média de preset gráfico que a gente consegue utilizar com a RTX 2060? Para aqueles gamers que gostam de jogar com os gráficos tudo no máximo, ela consegue sim entregar na grande maioria dos jogos. Exemplo, Red Dead Redemption 2, que é um jogo muito lindo. É possível rodar o jogo no Ultra. Um outro jogo que a RTX 2060 consegue rodar no Ultra é o Cyberpunk 2077. Então jogar no Ultra é possível sim com a RTX 2060, mas tem um preço. E eu não estou falando de FPS, até porque a RTX 2060 consegue se manter bem nos 60 FPS em jogos que são mais focados nos gráficos pesados. Mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, então assista cuidadosamente todos os capítulos desse vídeo para entender tudo, beleza? Mas e os jogos competitivos? Fortnite, PUBG, Rainbow Six Siege, Apex, Balonet, entre vários outros jogos competitivos. A RTX 2060 aguenta esses jogos competitivos? Essa vai ser uma parte onde muitos irão se animar muito com a RTX 2060 e outros irão se decepcionar. Vamos lá. Fortnite, é possível chegar a 100 FPS? Sim. 120? Sim. 144? Sim. 160 FPS? Também é possível. O único ponto é que acima dos 200 FPS não se mantém muito estável. Mas dá pra jogar Fortnite competitivo com a RTX 2060? Sim, é totalmente possível. Rainbow Six Siege, Roda 100 FPS? Sim. 120, 144, 240? Sim, é totalmente possível jogar a 240 FPS com a RTX 2060. No Valor, PUBG, Apex, é possível sim jogar competitivo nesses jogos. O único ponto é que um jogo ou outro ali não vai chegar nos 200 FPS ou 240. E eu sei que muitos acham que a RTX 2060 iria chegar nesse patamar de FPS. Por isso que eu disse que alguns irão se decepcionar. É possível jogar competitivo? Totalmente. Mas não vai ser o competitivo de 240 FPS em todos os jogos. Um exemplo desses jogos é o Apex Legends. Ele fica girando em torno de 120 a 144 FPS. O que muitos acham que não é competitivo. Mas é totalmente possível sim você jogar competitivo com 120 ou 144 FPS. A RTX 2060 é boa para trabalho? Trabalho envolve live, gravação, edição de vídeo, Adobe Premiere ou Sony Vegas, After Effects, edição de imagem como Photoshop, entre outros softwares. Bom, vamos lá. Eu já editei muitos e muitos vídeos com a RTX 2060. Já gravei por horas gameplays e já fiz muitas coisas com o Photoshop. E tudo isso em Full HD. Eu não trabalhei em 4K e nem em Quad HD. Beleza? Na edição de vídeo você consegue editar muito bem sem que seja preciso dar um pré-render. Quem edita vai entender essa parte do pré-render. No máximo um preset ou outro ali que vai ser necessário dar uma leve carregada. E o resto é totalmente liso para edição. Photoshop é a mesma coisa. É muito fluido o workflow. E live você consegue sim fazer live em Full HD a 60 FPS. Quais placas de vídeo valem o upgrade? Esse é um ponto polêmico, mas vamos lá. A RTX 2060 de 6GB, dentre todos os modelos de entrada, de todas as séries que nós temos atualmente, ela só não é mais querida do que a RTX 3060. Então se compararmos as placas de entrada de cada série, 1050Ti ou 1650Ti ou modelos equivalentes, se a gente comparar com a RTX 2060Ti, ela vai se sair melhor. Então vale a pena sim trocar se você tem a 1050Ti ou a 1650Ti. Se você tem a GT 710, GT 730, GT 1030, GTX 1060 de 6GB, GTX 1050Ti, GTX 1650, GTX 1650 Super, GTX 1660, GTX 960, GTX 970 ou a 980, vale a pena você fazer esse upgrade. Do lado da AMD tem a Radeon HD 5450, R5 230, RX 550 de 4GB, RX 560, RX 570, RX 580. Eu tentei trazer a maioria das placas, mas claro que vai faltar uma ou outra, então sempre pesquise. E comenta aqui embaixo que eu e os inscritos aqui do canal estamos aqui para aumentar e ajudar a comunidade de hardware no Brasil. Vale a pena sim você fazer esse upgrade se você tiver essas placas que eu acabei de citar. Se você tem a GTX 1660 Super, GTX 1660Ti ou a GTX 1070 ou a GTX 1080, não vale a pena você trocar. Do lado da AMD, RX 5500 XT não vale a pena, RX 6500 XT também não vale a pena você trocar. Sugiro você pegar os modelos e comparar para você mesmo ver a diferença. Não, eu quero comparar a RTX 2060 contra a GTX 1660 Super, que eu falei que não vale a pena você trocar. Se você quiser ver a diferença, sugiro você dar uma pesquisada. Quais processadores seriam uma boa combinação? Se você assistiu o vídeo em que eu falo que o processador é inútil, você já sabe quais processadores seriam uma boa combinação com a RTX 2060. Se você ainda não assistiu, não se preocupa que no final eu te lembro de você ir lá assistir e você vai entender um pouco mais. Qualquer processador que seja 6 barra 12, tenha 6 núcleos e 12 threads, já é suficiente para empurrar a RTX 2060. Então, processadores como i5-10400F, i5-9400F, i5-12400F já são totalmente poderosos o suficiente para poder empurrar a 2060. Do lado da AMD, Ryzen 5 3600 ou 2600 ou 5600 também vai ser uma ótima combinação. Claro que tem vários outros processadores, mas eu trouxe isso aqui para vocês terem pelo menos uma noção de qual tipo de processador já é suficiente para empurrar ou poder dar 2060. Qual o maior problema da RTX 2060? Lembra do preço que eu falei lá atrás? Quando a gente usa a RTX 2060 nos seus 100%, eu também já fiz um vídeo explicando o que acontece se a placa de vídeo for utilizada nos seus 100%. Então, olha o tanto de coisa que eu já trouxe e você ainda não está inscrito, velho. Sério, na moral, você está vacilando muito. Se você está pelo celular, mano, faz o seguinte. Se você está com ele na horizontal, arrasta para cima que no canto superior direito vai aparecer o botão de se inscrever. Bem rápido e bem simples, né? Também não sabia disso, sério. Agora você tem que se inscrever. Dando continuidade, se você usar a RTX 2060 nos seus 100%, ela esquenta muito, muito mesmo. Na minha região já é bem quente, fica em torno dos 35 a 38 graus todos os dias. E eu uso o PC por muitas e muitas horas, fazendo com que a RTX chegasse até os seus 80 graus. Mano, isso é muito, muito alto. E não pode ficar muito tempo. Geralmente a temperatura máxima das placas de vídeo gira em torno de uns 90 graus, beleza? Então, até o PC desligar sozinho, ela vai conseguir chegar até mais ou menos ali nos seus 90 graus. Mas, ah, se ela aguenta 90 graus, por que eu vou me preocupar se ela está a 80? Cara, isso é muito prejudicial com o tempo. Fazendo com que a sua placa de vídeo possa até se desgastar e do nada queimar. Se possível, invista em fãs para o seu gabinete. Tente manter o ambiente sempre ventilado. E se possível, mano, liga o ar-condicionado se você tiver. Não tem ar-condicionado, tudo bem. Você pode pegar um ventilador e deixe focado no seu gabinete. Deixe focado no seu computador para você ir resfriando e fazendo com que a sua placa de vídeo acabe diminuindo a temperatura. Generadas abertas, se você quiser até pode colocar gelo em cima. Não, não, brincadeira. Essa sua placa não faz isso não. Mas é sério, o pior ponto da RTX é que ela é muito quente. Então você tem que dar uma investida um pouco ali a mais no seu ambiente. Ou então, pelo menos, compra mais fãs, investe aí, sei lá, no ventilador gigante e bota aí do lado do computador. Porque ela esquenta muito. E agora, a minha opinião. A RTX 2060 vale a pena? Cara, na minha visão, ela é a melhor disparada das placas do segmento de entrada barra mediano. Jogar na grande maioria dos jogos no preset máximo em Full HD é insano. Sério, é muito, muito bom. Porque você, além de estar com a placa de vídeo de entrada, você consegue atingir patamares onde só placas de vídeo de mid ou high-end você conseguiria atingir. Eu queria que vocês entendessem que ela é uma RTX de entrada muito boa, sim. Mas estamos chegando em placas que já entregam 4K. E ela não consegue fazer isso, sabe? Então, por isso que ela vale a pena, sim, pra quem vai jogar em Full HD. Pra quem vai focar no Full HD. Ah, mas ela consegue sim ir ali um pouco pro Quad HD. Sim, ela consegue chegar até entregar um pouco do Quad HD ali, sem perder tanto desempenho. Mas ela não é feita pra isso, saca? Então, o melhor desempenho dela é em Full HD. Como eu disse, eu já trabalhei muito com ela. E, mano, eu não tenho do que reclamar. Um dos melhores investimentos que eu já fiz. Eu comprei ela por volta ali dos 1.700. E no dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode estar mais caro, pode estar mais barato. Mas, cara, ela vale muito a pena, sim. O problema da temperatura é que pode ser facilmente contido por você colocar uma fã ali a mais no seu gabinete. Eu não sei de você ficar com o gabinete aberto, mas se for um modo extremo, você pode deixar até o gabinete aberto. Que pode respirar bem mais, pode diminuir a temperatura bastante. Ligar um ventilador, mano, faz muita diferença ali também na temperatura da sua placa de vídeo. Então, pode ser facilmente contido esse problema da temperatura. E por ela ser a RTX de entrada, a tecnologia Ray Tracing não é muito boa nela, tudo bem? Ela não é muito potente com o Ray Tracing ligado. Mas se você quer realmente a tecnologia do Ray Tracing, eu sugiro que você já ir para o modelo da RTX 3060. Se você não assistiu o vídeo até aqui, quer dizer que eu te ajudei em alguma coisa, velho. Se você não está inscrito ainda, me ajuda aí. Na moral, eu queria muito bater a meta dos mil inscritos até o final do ano. Você não é obrigado a assistir todos os vídeos. Mas se cada pessoa que quer assistir esse vídeo se inscrever, vai fazer a gente chegar muito rápido nos mil inscritos. Se você for se inscrever, mano, faz o seguinte, comenta aí embaixo 1k para ontem. Que todo mundo que comentar isso, eu vou deixar um coraçãozinho, beleza? Vou deixar o vídeo do processador inútil e eu vou te provar na tela final aí para você clicar. E, bom, no mais é isso. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo e... Valeu, falou.